Os melhores acessórios no Bloxfruits Molizani, eu quero ter um acessório incrível, qual que eu posso usar? Olha, eu vou falar os melhores acessórios e no final eu vou falar qual é o melhor do jogo, beleza? Temos a Hunter Cape que dá 80% de velocidade de movimento, 10% de dano em arma, espada e soco, 750 de vida E ele dropa de Elite Piratas do SEA 3 O Casaco do Cupido que dá 12.5% de dano em fruta e espada 10% de resistência a tudo e 600 de vida e 400 de energia Esse item só se compra no evento do dia dos namorados Agora sim, o óculos do cisne, ele dá 25% de velocidade de movimento 8% de dano em tudo, 8% reduz dano de tudo Menos 8% na recarga de habilidades, 250 de vida e 250 de energia Na minha opinião, esse acessório é o melhor do jogo, ele é bastante completo Será que eu esqueci de algum? Comenta aí O louco